E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamesMS. Hoje vamos tratar sobre a atualização 1.07 e a influência dela para quem joga principalmente de controle. Recebi vários feedbacks diferentes. É, geralmente o feedback da galera vai para o mesmo sentido, mas depois dessa atualização 1.07 foram para 2, ou muito bom ou muito ruim. Agora vendo o feedback da comunidade dentro do fórum, deu para perceber que a maioria foi para o lado negativo. E hoje nós vamos ler o feedback de muita, mas muita gente no fórum da EA acabando com essa atualização 1.07 para quem joga de controle. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar. Os comentários aqui são muito importantes para você ajudar a engajar os conteúdos aqui do canal, para o YouTube continuar entregando cada vez mais os nossos vídeos para grande parte da galera que ainda não segue a gente. Não esqueça também de ativar o sininho, você se inscreve e ative o sininho para você não perder quando tiver conteúdo de Fórmula 1 virtual. Outra coisa, siga o nosso parceiro Capivar Racing Team, está com o Instagram aí na descrição do vídeo. Também siga o Queirozinho, vou estar falando também agora sobre Fórmula 1 real, lá as categorias, né? Como a Fórmula 4, enfim, vou estar começando a fazer conteúdo lá no Instagram relacionado ao automobilismo também. E óbvio, se você quiser adquirir os setups do Queiroz, é só entrar em contato comigo aí na descrição do vídeo. Beleza? Então, gente, ontem eu fiz até uma live falando sobre esse aspecto, né? E aí é interessante que a gente possa bater um papo sobre isso, cara. Muita gente na nossa live falou que para o controle ficou mais fácil. Mas assim, quando eu fui me aprofundando, muita gente falou para mim, Pô, Queiroz, mas em volta rápida está bacana. Agora, quando vai para a corrida, o carro está parecendo um caminhão. E aí, é sobre isso o conteúdo, tá? Porque se você passou por esse problema, fique tranquilo. Não foi só você, beleza? Então, vamos fazer aqui vários testemunhos, tá? Muito testemunho mesmo. Preste bastante atenção, ó. Preste bastante atenção aqui no título dessa discussão aqui. Está no fórum da EA, tá? Está no fórum da EA, discussão geral. Você vai lá e você vai conferir isso aqui comigo. Leia só o título dos tópicos. Tópico de discussão do PET 1.7. Você vai ter seis respostas, né? Uma já há seis minutos atrás. Bugue, só o que tem. Vamos falar de bugue hoje. Filme de 4A, procissão, continua. Modo carreira sem carro de segurança. Esse daí é bugue, né? Petição para reverter o manuseio do controlador para antes do PET 1.7. Até petição, meu. Até petição. Aqui é o mestre do sindicato, né? O PET 1.7 arruinou o manuseio dos jogadores de controle. Está vendo? Cara, é brincadeira não, meu irmão. É brincadeira. Os caras estão malucos. E aí, nós vamos ler aqui o tópico de discussão do PET 1.7. Não é coisa da cabeça do Queiroz, tá? São pessoas que estão reclamando, tá? São pessoas... Eu não. Hoje eu posso dizer para você que eu jogo no volante, né? No controle, hoje em dia, é mais difícil até para dar uma curva. Mas é o feedback de vocês que estão do outro lado da tela, tá? Então vamos lá, meu irmão. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Apoie a atualização. Na segunda-feira. Ontem, né? Ó, por favor, revertam o manuseio do controle para 1.6. O jogo está em jogar. Ouvi quais são os problemas desse post, né? Tá aí. O cara mandou essa. Aí vai começar o bate-papo. Pronto. Aí começa o bate-papo. Ah, cadê? 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 Aqui, ó. Os três da IA, depois da atualização, continuam bugados, né? Continua a mesma coisa, cara. Continua a mesma coisa, né? E aí, é bizarro. É bizarro. Porque eles falam uma coisa, aí quando vem a atualização, é outra completamente diferente. Cadê, meu irmão? Cadê, meu irmão? Cadê, meu irmão? Tá aqui. Olha aí. Há um megatópico de várias páginas sobre manuseio. E a única mudança remotamente pequena é o ajuste das configurações do patch. Né? Ou seja, do pad, né? Pad que é questão do controle. Existe algum plano para consertar o manuseio? Aí começou. Aí começou. Aí começou. Pronto. Plano para resolver o manuseio. Os caras... Rapaz. Gente, o plano deles já foi feito. Fazer a atualização 1.7 e tchau, meu irmão. E tchau, né? Sim, eu também não estou feliz com isso. Velocitapa é a única pessoa que consegue realmente abrir uma vantagem para mim durante a corrida. É questão da asa móvel, né? Conversam muito sobre bateria e asa móvel que também é esse cara, hein? Cadê o meu controle? Cadê o meu controle? Tem que ver a galera da Sanchi batendo na questão do controle, cara. Aí a não tem a sujo, né? Tá vendo? Meu irmão, são coisas absolutamente bizarras, né? Porque estamos mudando o manuseio de novo. Finalmente as pessoas estavam se acostumando e eu pessoalmente estava gostando muito do controle. Com essa atualização, de hoje está quase impossível desdirigir novamente. Por que você mudou de novo? Você só continua piorando as coisas. O jogo agora está mudando de volta para o F23, mas com o manuseio pior. Estou tão pronto para jogar esse jogo no lixo. Que piada. O cara tá bolado, hein? Sentiu mesmo. O tratamento pós-patch tem muito front-end. Isto é muito estranho. Não gosto nem um pouco. Saída de frente. Isso eu percebi bastante ontem na corrida. O pessoal do controle realmente depois do... Minha Carolzinha. Carolzinha ontem estava difícil, né, Carolzinha? Tá aí, meu irmão. Vamos lá. Atualização do manuseio no controle na piada absoluta. Estou um segundo mais lento com o Monaco após o patch 1.7. Por isso, volte para a versão 1.6. Você tornou o patch menos previsível, mas também mais lento em 3 décimos. O que para pilotos competitivos em grandes ligas não é o ideal. E não sei por que você tornou o patch tão lento de repente. Antes das principais atualizações de manuseio, o patch estava no mesmo nível do volante. Mas depois delas, o volante se tornou a melhor coisa para usar no F54. Está impedindo você e os desenvolvedores de tornar os dois mais parecidos e dar aos jogadores de patch a oportunidade de competir. Gente, de novo. Isto aqui não é uma opinião minha. São vários pilotos em sequência, um atrás do outro. Agora eu vou dar um feedback meu. Meu. Que herói. Que heróizinho de mel. Para baixar atenção. Estava ontem conversando com o Jão. O Jão pode falar. Ele vai com certeza que ele assiste os vídeos. Ele pode comentar. Eu fixo o comentário dele. O Jão é um dos melhores pilotos de controle. O Sirá também. O Sirá no grupo lá da CRT falou que achou que o jogo ficou mais lento. É um feedback muito interessante. E aí o Jãozinho estava fazendo o lobby com ele. Ele e o Varela. E aí, meu irmão. O ritmo de classificação do Jão realmente se mantém. Agora, na corrida, dá para ver que está pesado o negócio. O Jão falou. Na qual e na tomada de tempo, beleza. Até fiquei talvez mais rápido. Agora, na corrida, é tanque de guerra. O carro sai mais de frente, cara. Esse front-end está muito avacalhado. Para quem joga no controle, meu irmão. Não são pilotos noobs que deram esse feedback. São os melhores que tem aqui no Brasil. Inclusive, tem exemplo. Daqui a pouco a gente vai encontrar aqui. Tem um exemplo de um dos melhores pilotos que joga até na War. Em divisão alta. Fazia recordes mundiais no TT. Que reclamou da atualização. Então, não é achismo. Isso aqui não é opinião. É fato. É um nerf. Um nerf mesmo no controle. Detalação de hoje. O controle parece muito mais lento em comparação ao volante. O pet deve ajudar os jogadores a ter consciência, eu acho. Mas piorou. O carro está muito subvirado. Não morde nas curvas e a aderência é terrivelmente ruim. Não consigo tocar em quase nenhum meio fio sem que o carro fique de lado. Pessoalmente, gostei muito mais do segundo primeiro pet. O segundo primeiro pet é ótimo, né? Pois o jogo era mais divertido e o carro parecia ótimo de controlar. Mas agora não consigo acompanhar os jogadores de volante, que eram iguais ou até mais lentos que eu nos pets anteriores. Se houver algo que você gostaria de me dizer, entre em contato comigo no Discord. Tá de brincadeira, né? Concordo. A aderência é horrível. O carro não vira e a diferença entre os jogadores de roda é insana. Perdi muito ritmo em comparação com o último pet. Não sei se é insana essa diferença também, né? Acho que insano seria uma palavra muito forte a você utilizar. Mas que teve uma diferença e uma mudança que, para mim, vendo aqui o feedback da galera e acompanhando, é negativo. Tá? É negativo. Cara, é complicado, é complicado. E tem muita gente que vai dizer assim, não, Queiroz, tá errado. Pra mim, ficou melhor. Ah, Queiroz, pra mim não fez diferença nenhuma, né? Pro volante, realmente, pra mim, não tem. Agora, pra quem joga no controle, assistindo as corridas, você vê, cara. Não tem como tampar o sol com a peneira também, né? Não suporto quando vocês fazem atualizações e eu realmente deveria saber melhor. Depois dessa atualização, por certo, todos os meus carros personalizados que passei sumiram. Até os carros personalizados sumiram, cara, né? Assim como o F-23, quando você apagou a nossa configuração, é indico. Nenhuma consideração pelo tempo que gastamos nesse jogo. Tem que fazer de tudo de novo, não é divertido. Me faz considerar seriamente, realmente, o jogo é diferente após ano, após ano. É difícil, cara. O jogo não é diferente ano, após ano. O jogo está mais do que quebrado agora para jogadores de controle. Eles claramente não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Que desastre. Como o homem sábio disse, não fiquei tão decepcionado desde Shrek 2. Não achei que fosse possível fazer os carros se sentirem pior, mas aqui estamos. Adicionando o que todos disseram, não há vibração, zero no controle. Você sabe aquela coisa que dá o jogador feedback ao carro? Ainda mais importante agora, com o quão vagos esses carros parecem. Dei duas voltas, um coelho no barei antes de ter que desistir. Absolutamente injogável. É, cara. Brincadeira, não. E, de novo, um vídeo como esse aqui você não vai ver em canto nenhum do YouTube. Então não esqueça de se inscrever e deixar o seu likezinho já, né? Compartilha nos seus grupos, né? Para a galera que está no controle e não se sentir sozinha, tá? Então vamos lá, meu irmão. Que não me tive nenhum efeito. Se alguma coisa é pior, usei minha configuração na Aux. Só consigo fazer um 5.8. No 1.6 consegui fazer um 5.2. É que também não é um tempo lá muito rápido, né, seu Rafael? Canadá mal consegue fazer um 11.9. Na minha configuração, que foi um segundo mais rápido, um 10.9 na 1.6. Por quê? Como a tração era melhor, era muito melhor. Agora eu não consigo sair das curvas com tração. Mesmo que todos os vídeos de gameplay tenham tração mágica. Bahrein, troca, curta, tá aí, tá aí, tá aí. Ou seja, tá todo mundo dizendo que tá mais lento, né? Pessoalmente, eu e alguns outros não nos sentimos pior com o SPED. Talvez compartilhasse suas configurações de controle e configurações de carro que você possa lançar algumas luzes e outros também podem sobre você. Tá aí. Pronto. Compartilha suas configurações de controle, então. Ajude. Ajude quem tá perdidaço na night, né? As pessoas continuam dizendo que o manuseu é pior com uma almofada. Mas e com uma roda? Melhorou em alguma coisa? Não. Hoje tá até com problema de conexão, né? Até os servidores parecem que estavam offline. Deveria ser mais lento, mano. Ainda mais lento. O cara quer que o jogo ainda fique mais lento, né? É, rapaz. Eu vou te contar um negócio, viu, cara? Aí, tá aqui, começam a falar e tal, e tal. Passa setup e tal, e tal. Aí o piloto de esporte aparece, né? Aí o piloto de esporte aparece, né? Porque tem uns caras profissionais aqui que é brincadeira, hein? Meu irmão, e aí vamos pra outro. Tem mais tópico de manuseio aqui. Os caras fizeram uma petição, meu irmão. É, os caras fizeram uma petição. Você tá achando que é brincadeira? Os caras aqui do fórum são sindicalistas do mais alto escalão, meu parceiro. Tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Tá aqui. Petição. Cadê? Petição pra reverter o manuseio do controlador para antes do patch. Tá aí, ó. E o pior é que tá tendo feedback positivo, que a galera tá comentando embaixo, né? Tá dando aquele foguinho, né? Que vai dando mais engajamento. Então, vamos lá. Então, com o patch 1.7, a code desmudou o manuseio do controle. Aqui está a lista do que eles mudaram. Tá aí. Vamos ver o que eles mudaram. Aí você que tá do outro lado da tela, que joga no controle, você vai me dizer se isso aqui é verdade ou mentira, né? O jogo agora corrige automaticamente se você inclinar o carro demais para a curva, fazendo você subir e virar. Alterou os valores de ângulos de direção, ou seja, agora você dirige menos, tornando a lacuna para a roda ainda maior. Na tração, também há algum tipo de assistência de direção, que faz o carro dirigir menos se você perder a trazer. Não posso adicionar um vídeo para exibi-lo, porque o tamanho é muito alto. Mas o pessoal da codes olha para qualquer jogabilidade de controle após esse patch 1.7 e me diz se isso é bom. Coré macho, reverto as mudanças que vocês fizeram. O jogo é simplesmente impossível de jogar e desagradável. É, cruel, hein? Agradecemos o seu feedback e repassamos a equipe de desenvolvimento. Com vídeo, outra opção é postá-lo no YouTube e depois postar o link aqui. Aí. Além do acima em curva de alta velocidade, agora você pode dirigir muito mais e ter aderência na frente. Tipo, estamos realmente de volta ao baluzinho original? Quer um lixo completo ou o quê? O cara tá bolado, hein? Na verdade, o controle merece mais neve. É OP. Preciso ter algo com tração extra. ABS e estabilidade no controle, o que torna muito... Forte, né? Aí o John Combs, né? Brincadeira, hein? Aqui está o vídeo que ela destaca algumas coisas para observar. No primeiro setor, o carro está virando muito e não sinto nem vejo nenhuma sobreviragem. Na reta oposta, a mesma coisa. Estou dando um comando mínimo na direção e ele vira como louco. Então, de repente, sobrevira. O que eu não sentia antes. Na curva 1, da segunda volta, a assistência de direção é bem visível. Também você pode ver na entrada, né? Espero que nos ajude. Sinceramente, foi bom para mim no patch 1.6. Foi muito agradável. Como você disse, foi um pouco OP. Sim, mas desligado dessa forma é demais. Eu entendo que o F1 deve ser pilotado em volante, mas para jogadores casuais é um desastre. Controle muito mais lento que o volante. Usuários de controle Neo O disseram que é impossível competir mais. Aí, meu parceiro. Meu irmão, é o meu termo muito perigoso, de novo, cara, para a EA, né? É muito difícil, é muito difícil, né? É complicado a gente conversar sobre esse tema, cara, porque gera um debate enorme. Fizemos uma live lá no sábado, né? Eu e o Jão. A gente conversando sobre a questão de controle volante durante toda a qual e completa. E gera um debate infinito, cara. Não tem resposta para dizer o que é melhor, controle ou volante? Não tem resposta. Não existe sim ou não. Porque tem gente que é melhor de volante do que de controle, tem gente que é melhor de controle do que de volante. E tem gente de controle que anda mais que joga de volante. E aí, é infinito. O cara da UO chegar e dizer que não dá para competir, é horrível, né? Porque a UO, a PSG, as duas maiores ligas do mundo. Se você vem e dá um nerf no meio do campeonato dos caras, para correr atrás, meu amigo, esquece. Corre atrás, mas nunca. Se os melhores pilotos reclamam, quem dirá que é o jogador casual, né? Difícil. Por que eles mudam os ângulos de direção? O Grampo e o Monaco é um pesadelo agora, tá vendo? De novo, não é opinião de um só. Se você olhar aqui, são vários usuários. Aqui já passamos de dezenas, né? Controle-se. Os usuários de rodas são muito mais rápidos que os usuários de controle. Tá aí, ó. Ó, mais um, né? Batendo aquele John Coddler lá, né? Para ele também não sabe de nada, talvez, né? Normalmente eu concordaria, mas o controle com assistência de tração em 24 após 1.6 foi ridiculamente fácil. Eu sou usuário de volante. Geralmente, top 500 em TT estava igualando meus tempos em um pé de contração média, quando eu estava apenas tentando fazer alguma edição sim ramp. Nos dias 23, 22, eu teria sido cerca de 6 a 7 décimos mais lento do que meu ritmo de rodas sem assistência. Ele tá dizendo da atualização, né? Ah, sim. Concordo totalmente com você. Traga de volta o manuseio para o patch 1.06, para usuários de partilhas. Por favor, partilha seria o controle, né? Agora, a entrada de direção é muito sensível. Menos precisa e parece que tem um assistente de direção no meio das curvas. Correção automática. A tração está boa, como antes. Obrigado. Concordo em trazer de volta a 1.6. Agora você arruinou completamente o manuseio para jogadores de controle. Completamente quebrado. Estou dirigindo e parece que o assistente de direção está ligado. Que calamidade. Polêmico, né? Negócio aqui tá polêmico, hein? Não se precipite. Já correi mais rápido em Miami do que nunca facilmente. Isso no modo carreira sem nenhuma melhoria de 60% que eu tinha antes. 60%, pai? 60%? Aí, aí, 60%. Nada contra, mas, poxa. Cadeira, né, meu filho? Foram necessárias 5 voltas para concluir. Então, foram 6 configurações diferentes. Configurações para chuva podem ser mais difíceis. Eu uso, eu uso, eu acho que é eu corro, o War T4. Antes do patch, que ainda era horrível. Mas dá para dirigir um pouco. Mas depois perdi 3 a 4 décimos de ritmo. O cara está na War. Olha, o cara está na T4, né? Que é a divisão 4 lá na War. E ele ficou 3 a 4 décimos mais lento, cara. Não dá, cara. Não dá. Se ele botou ritmo aqui, talvez seja ritmo de corrida, né? Eu não acho, assim, não acho que foi também essa calamidade toda. Mas que realmente os caras avacalharam com quem é do controle. Principalmente em ritmo de corrida, acabou. Você conhece o Morabac? Morabac. Quem é que não conhece o Morabac, né? Você que está do outro lado aí, vai lá na tomada de tempo lá. Dos outros Fórmula 1 e veja. Esse cara aqui é um animal jogando no controle. Um dos pilotos mais rápido do controle. Você não conseguiu vencê-lo em 100 anos. Você ao menos faz liga de corrida ou algo acima. Os caras pegaram lá o do volante. Fala uma besteira, né? O cara chegou dizendo que não... Não é nem do controle que é da opinião também, assim, da pesada. Não dá, né, papai? Aquele cara também tinha que ser... Levar uma chibatada. Sim, como você disse, a direção é muito sensível. Mas honestamente, se eles conseguirem fazer um ponto médio entre 1.6 vezes, seria perfeito. As pessoas estavam reclamando de sobrevirais no 1.6. Por isso, acredito que mudaram dessa forma. Mas é demais. Então, ter um ponto médio pode ser o ponto perfeito. Onde você não tem uma dianteira tão sensível, a assistência de direção não ativa a curva média. Se você estiver travando a traseira. Então, gente... É... Eu quero que você que está do outro lado aí dê a sua opinião. Você que está do outro lado aí... Comente. Queirozinho. Ficou horrível depois do update. Queirozinho. Tá bom. Queirozinho. Estão chorando demais. Ô, Queiroz. Os caras estão demais. Ô, Queiroz. Os caras estão muito chorões. Poxa, Queiroz. Me diga. Me diga o que você está achando. Tem mais quatro comentários aqui. Tinha 60, 70, 71, né? 71 comentários, né? E tome confusão aqui, meu irmão. É, cara... Infelizmente, isso aqui vai ser uma discussão eterna. Tá? Toda hora que você atualizar aqui vai ter um comentário novo. Porque engajou, né? Quando engaja assim, já era, meu irmão. Quando engajou assim, já era. Você pode ter certeza de uma coisa. Eles vão ter que mexer de novo no manuseio. Mas, infelizmente, você que está do outro lado aí, você que acha que essa aqui foi a última atualização do manuseio do jogo, você pode aguardar que vai vir mais. Preocupante. Preocupante demais. Até porque o jogo foi lançado. Aqui, para você ver que é a hora do vídeo sendo gravado, né? Para você ver que não foi... Não tem manipulação aqui. É tudo no ao vivasso. O jogo foi lançado dia 28 de maio. Nós estamos em 23 de julho. E ainda estamos tendo atualização de manuseio. Preocupante. Tá? São dois meses com atualização de manuseio. Difícil. E, de novo, são atualizações que não... É claro, não tem como agradar todo mundo. Tá? Mas a questão do manuseio do jogo do Falun 24 não consegue chegar no meio termo. Tá? Você vê que ou você ama ou você odeia. Aquela metade ali, eu acredito que o Fórmula 23 e o Fórmula 2020, né? Foram os que mais chegaram perto aí do agradar todo mundo. Então, amigo, é difícil. Difícil tanto para a IE como para a gente. Que justo ou não, 500 contam. E dois meses já nesse muda-muda, né? É o risco de mudar a setup de novo. É o risco deles perder gente. E a corda tá bamba. Tá bamba. Complicado. Mexeu no controle. Eles deveriam mexer também no volante. Eles conseguiram fazer um update. Gente, eles fizeram uma coisa absurda, né? Eles conseguiram fazer uma atualização que mexeu só com o controle, cara. Eu até falava, poxa, é impossível mexer no controle, não mexer no volante, né? Mas eles conseguiram. Porque você não vê ninguém de volante reclamando. Mas quem joga de controle, você viu aqui o sindicato. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos, tá? Eu realmente fiquei balançado. Eu achei que o update ia trazer um up para o controle. Mas parece que foi um nerf, né? Tirou aí potencial da galera, principalmente em ritmo de corrida. É preciso saber o que a EA vai fazer aí para os próximos capítulos. Obviamente que você não vai ver nenhum conteúdo desse parecido em nenhum canto do mundo. Então, óbvio. Não esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. Comente também. Dê sua opinião. Queiroz, o controle tá bom. Queiroz, o controle tá ruim. Coloque aí nos comentários que eu vou dar uma passadinha. E, claro, acompanhar e bater um papo com você nas próximas lives sobre isso também. Show de bola? Bacana? Fique com a gente. Todo dia tem conteúdo diferente, conteúdo inédito sobre Fórmula 1 virtual aqui no canal GamesMS. O vídeo hoje é um pouco maior, exatamente, para poder passar por todos os comentários aí dessa galera maluca da comunidade. Beleza, gente? Um forte abraço do Queiroz. Cuide-se muito bem. Fui!